Mais uma vez, o galã turco chega chegando com novidades que deixa a internet olvorosa e o clima só vai esquentando cada vez mais. Quer saber detalhes da última novidade do galã turco, Jayaman? Então, fica ligadinho nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês fotos também de tirar o fôlego. Mas antes disso, eu vou pedir pra você, e é muito rápido, aquele like nesse vídeo que contribui e muito para o meu trabalho. Eu também te convido pra me seguir lá no Instagram. Me procura por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho pra não perder nada. Bora saber então de mais uma novidade do galã turco que veio fazer esse anúncio com fotos bem calientes. Bastou um post no Instagram do ator Jayaman anunciando a abertura de um segundo ponto de vendas na Itália da loja Tudors. De volta a seu perfil no Instagram. Para que os fãs fossem à loucura, Jayaman começou a falar de compromissos e novidades profissionais, sem esquecer a aparência privada. Em seus pensamentos estão a amizade e o trabalho, uma combinação inoxidável para um ator que viveu 2021 com estas duas constantes. Passo a passo, as escolhas feitas e as decisões tomadas deram-lhe razão. Nas últimas horas, o ator turco quis anunciar aos seus 9 milhões de seguidores através de um post. Assunto da postagem. Uma foto do ator de jeans e camisa branca desabotada. A legenda explica o porquê da foto e divulga a notícia. Parabéns, Tudors! Depois de Roma, uma loja também em Bolonha. E assim que segue, escreveu o ator. O momento é solene, porque a marca de vestuário masculina de Jayaman é testemunha que abre um novo ponto de vendas na Itália. Nos últimos meses, Tudors abriu seu primeiro ponto de venda na Península, em Roma. Na inauguração da abertura, estava presente Jayaman. Isso ajudou a criar uma multidão. E atenção na loja e nas diversas coleções de roupa. Agora a loja duplicou. Não só em Roma, mas também em Bolonha chegará. Um anúncio muito ouvido para o ator turco. Tudors, de fato, foi uma das primeiras marcas a acreditar nele, desde sempre. O ator turco renova a estimativa e o respeito presenteado, os eventos e as diversas aberturas. Sempre que possível, recentemente, Tudors chegou à Sérvia com uma nova loja. O ator fez o promotor do ponto de venda, estando em Belgrado com amigos. Mais uma vez, o ator turco é sinônimo de sucesso. Novidades importantes para si e para quem confia nele. Jan sempre superando as expectativas. 2021, com certeza, tem sido um grande ano para o galã. Então é isso pessoal, trazendo para vocês todas as notícias em torno desse ator turco que a gente gosta tanto. Deixei agora para o final um pequeno vídeo para você matar a saudade do ator. Ele junto com alguns fãs, usando o traje do personagem Francesco Demir. Tudors! 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 Tchau, tchau.